Oi, meus amores! Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Pra quem tá chegando aqui agora, é muito prazer. Sou a Luciné Nascimento. Oi, Rian. Oi, gente. Pessoal, hoje eu tô aqui com mais uma receitinha pra passar pra vocês. Uma receitinha dos tempos da vovó, que tava aí esquecida, viu? Vamos fazer um doce de batata doce, ou o famoso marrom glacê, que é um absurdo aí no mercado, viu? E essa receitinha nossa, gente, fica idêntica aí ao original. É perfeito mesmo. Então, vamos dar início à nossa receita. E aqui estão os ingredientes. Aqui, gente, eu tenho quase dois quilos de batata, viu? Batata doce, cozida. Eu cozinhei ela na panela mesmo, normal, com a tampinha. Porque se a gente cozinhar ela na pressão, eu não indico muito não, sabe? Porque ela acaba que esbagaça, absorve muita água. Então, cozinha assim mesmo na panelinha, que ela fica bem sequinha, ó. Bem cozidinha, ó. Né, Rih? Agora, depois a gente vai bater essa batata. E também eu tenho aqui duas xícaras de açúcar. E mais uma aqui, que é pra gente fazer um caramelo, tá? E três pacotinhos de gelatina em color sem sabor. Então, o primeiro passo, a gente vai hidratar nossa gelatina, né? Que a gente vai deixar ela aqui reservada. Vou despejar aqui os três envelopes. São três, viu, gente? E 24 gramas cada um. Aqui eu tenho aproximadamente uns 120 ml de água, que eu vou mexer. E aqui a gente deixa ela aqui. Enquanto a gente vai amassar a batata, né? Ela vai hidratando. Pelo menos uns dez minutinhos aqui, já fica perfeita. Então, é isso. E aqui a batata, olha, gente, bem dissolvidinha. Ela dissolve bem fácil, viu? Deixa aqui reservada. E a batata a gente vai bater, tá? Então, se você tiver processador, pode estar colocando no processador. Se não tiver, pode ser a mão também, tá? Mas eu vou bater no liquidificador. Não tem problema. Vou colocar aqui. Gente, a água é o mínimo, viu? Então, aqui a água eu vou usar pouquinha, só mesmo pra ajudar a bater, viu? Vou fazer duas vezes, né? Pra não pesar. E é isso, vou bater ali e já volto com vocês, tá? Então, ó pessoal, totalmente batida ali, né? A batata doce. Olha, gente, é um purê mesmo, ó. Então, usei pouquíssima água mesmo, o mínimo que vocês puderem, tá? Tá aqui, totalmente batido o creme. Agora, a gente vai pegar aqui uma panela. E essa xícara que tá separada aqui de açúcar, a gente vai levar ao fogo pra que ele dore, tá? É isso que vai dar aquela corzinha bonitinha aí no nosso doce, viu? Então, vamos só aguardar esse açúcar derreter e já volto com vocês. Então, ó pessoal, nosso açúcar já tá aqui, ó, dourado, né? Tá bem? Espera derreter bastante. Ficar um grulãozinho pequenininho também não tem problema, né, gente? Que vai ferver, né? Aí vai dissolver. Agora, eu vou pegar aqui uma xícara de água. Tá aqui, reservada. E a gente vai colocando aos poucos e mexendo sempre. Vamos fazer uma caldinha mesmo aqui com esse açúcar, ó. Coloca um pouquinho. Vou mexendo. Até colocar totalmente essa xícara de água aqui, viu, gente? Vou mostrar pra vocês. Então, ó pessoal, coloquei aqui a xícara de água, né? Já tá bem dissolvidinho. Se ficar com o meu disso um pouquinho, não tem problema. E agora a gente vem aqui, ó, com o creme de batata. E vamos colocar tudo aqui dentro. Então, pessoal, isso, ó. Então, ó meus amores, despejei tudo aqui, ó. E agora também eu vou adicionar aqui o restante do açúcar pra gente já mexer, viu? Que são duas xícaras de 250ml. Agora eu vou mexer bem aqui e a gente volta. Então, ó meus amores, mexi bem aqui, né, com o caramelo. E agora aqui, se você quiser, totalmente opcional, viu, pessoal? Eu tenho aqui baunilha. Eu vou usar umas colher de sopa, tá? Pra dar mais sabor aqui ao nosso docinho. Parece que tava contado, né, Ian? Só tinha mesmo uma colherzinha. E a nossa gelatina também, que a gente já hidratou. E depois eu levei ali no banho-maria. Já pode colocar logo, viu, pessoal? Então, é isso, ó. Tudo aqui. Agora é só mesmo esperar ferver. E assim que tiver dando ponto aqui, gente, depois que ferver, é super rápido, viu? Vai ser só uns cinco minutinhos aqui. Então, já mostro pra vocês já, já. Então, ó, pessoal, nosso doce começou a pipocar pra vocês verem. Então, depois desse ponto aqui, a gente vai esperar uns cinco minutinhos. E outra diquinha que eu queria dar pra vocês, se vocês quiserem mudar, assim, a cor, pra ficar mesmo parecido com o original. Pode estar usando corante comestível, ó, na cor amarela, tá? Vou pegar as gotinhas aqui, pra ficar aquela corzinha bem bonitinha, ó. Vocês vão ver como vai mudar. E é isso, eu vou esperar mais cinco minutinhos aqui. Não precisa esperar muito tempo, esperar ficar muito duro, né, Ian? Porque o que vai dar consistência é a gelatina que a gente tá usando, né? Então, é isso, ó. Vou esperar um tempinho aqui e já mostro pra vocês o ponto certinho. Então, ó, pessoal, desliguei o fogo, ó. Pode dizer dez minutinhos, que eu deixei que nozinha bastante pra ficar bem saboroso, né, Ian? E é isso, com o corante, gente, olha a cor desse doce. Ó, fica com essa cor maravilhosa. Agora, a gente vai colocar nas formas. Você coloca aí na forma que você desejar, né? Eu vou colocar um pouco nessa aqui. E também tem essas vasilhinhas de goiabada, que já é igual, né, Ian? Que vem pra não nascer. E a gente vai ver quanto rende. Coloca um pouco de óleo, gente, ó, passa aqui um papelzinho. Pra na hora que a gente for desenformar, ficar bem mais fácil, ó. Vamos despejar aqui agora. Vamos ver quanto vai render. Pera aí que eu mostro pra vocês, tá? Pessoal, então, olha, coloquei aqui nessa vasilha. Renderam mais duas pequenas aqui, bastante. Mas vale lembrar que você faz a quantidade que você quiser, tá? Pode ser com um quilo de batata e tranquilo. Vai dar super certo. Então, é isso. Agora tá esfriando. Já, já vou levar pra geladeira por, no mínimo, três a quatro horas. Vai ficar bem firme. E a gente volta só pra vocês verem a textura que é esse doce, tá? Pessoal, voltamos aqui, ó, com o nosso marrom glacê. Gente, durinho. Foram três horas ali na geladeira. Quase quatro, viu, pessoal? E olha, a gente percebe que ele já tá soltando mesmo, ó. Bem firmezinho. Todos estão durinhos, ó. Super fácil de sair, ó. A gente já tá soltando isso aqui, né, Ian? Então, agora, vamos desenformar, né? Vou pegar aqui um prato e vou tirar esse grande aqui pra vocês verem, tá? Então, ó, meus amores, sai, ó. Facilmente da vasilha. Fica maravilhoso. Olha que lindo que ficou. Aproxima bem aí, Ian, pra ele precisar ouvir. E, ó, tirar mais um aqui também. Olha, esse aqui tá igualzinho que a gente compra, né, Ian? Na forminha pequena. Então, agora a gente vai cortar pra gente ver como ficou essa maravilha. Olha. Olha isso, gente. Macio. Olha a lindeza desse doce. Igualzinho o marrom glacê aí que você compra no mercado, ó. Não vai morder, né, Ian? Eu tô bombando aqui. Pessoal, maravilhoso. Aquele toque, assim, aveludado. A baunilha eu aconselho a colocar mesmo, viu, gente? Porque eu já fiz ele sem a baunilha e com o toque da baunilha ficou perfeito, viu, gente? Super macio. Olha isso, né, Ian? Macio mesmo, assim. Dissolve na boca. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu joinha. Se inscreva no canal. Compartilha essa maravilha, né? Uma receitinha antiga que tava esquecida e que vale muito a pena você fazer, tá bom? Então, façam aí o marrom glacê prazer. E é isso. Fica com esse mais lindo de hoje. Até os próximos vídeos. Beijo, meus amores. Fui.